Prepara aí que você vai fazer a sua pergunta, o Helder. Eu estou aqui com pelo menos umas 16 pessoas aqui na minha tela. Então deixa eu falar com o meu amigo Helder. Eu queria te dar boa noite. E pode então já formular a sua pergunta para esse grande mestre, para esse grande amigo. Boa noite para você. Pode falar. Pois é, Alme. Boa noite. Quero agradecer aí o convite do Vilmar. Meu nome é Helder Médici. Sou aqui de Campo Verde, Mato Grosso. E quero agradecer o convite. E assim, eu aqui no meu estado, que prevalece, até não é o canto. Apesar de eu apreciar bastante, gosto demais. Mas aqui é mais fibra mesmo. Mas eu sempre corro atrás do canto, porque a fibra traz muito o canto grego e misturado. De tudo que eu possa imaginar. Mas eu sempre, eu preservo um canto, um passo de um canto melhorado. Porque até eu tiro algum filhote, né? Não gosto de que saia com o canto muito horrível. Eu não tenho esse capricho todo que vocês tenham aí, que é direcionado só a canto mesmo. Mas assim, eu queria saber, principalmente nessa época e nesse momento que estamos passando por muita friagem. O que vocês fazem aí para amenizar o sofrimento dos pássaros com frio? Porque aqui para nós está bastante frio também. E não é de costume esfriar assim. E as nossas aves aqui sofrem bastante. Eu já me informei sobre botar aquecedor. Alguns falaram para mim que aquecedor traz pungos, pássaros e coisas assim. Mas aí eu fico imaginando o pessoal do sul, que esfria ainda mais do que para nós aqui. Se eles praticam algum sistema de aquecedor dentro dos criatórios, os pássaros. Obrigado. Viu, Márcio Sussão? Pode responder. Boa noite. É, Alder. É um prazer estar conversando com a amiga aí assim. Sei que a região de vocês aí, o que manda aí, quando a gente fala manda, é bom se usar a palavra em matéria de quantidade. É a fibra. Falando sobre fibra, eu sempre falo pessoal. Não é a minha linha, a minha área não, mas sempre procurar fazer líder. Tem que pensar sempre em formar líder. Fibra é sinônimo de liderança, sinônimo de calmaria. Melhor, mais calmo, fobato, melhor. Aqui no sul, nós temos um problema muito sério, que é a queda de temperatura. Vocês também já sentem aí também ainda no Mato Grosso. Automaticamente, quando a diferença é menor aqui ainda, em relação a aí. O importante para nós, no mundo criólogo, nós aqui do sul, sudeste, um pedaço do centro-oeste, norte, enfim, nós se atermos ao vento. E o pior dos ventos para nós é sempre os ventos que vêm do sul. Então, o vento do sul, sudeste, tudo que começa com o sul é perigosíssimo. Então, a gente não pode expor o nosso espaço ao vento. Então, quando a gente puxar de manhã para pegar um solzinho, a gente gosta de puxar, a minha praia, meu exterior, eu não deixo, fica aqui dentro, não vai nada. Só às vezes, às vezes, rara, às vezes, que eu dou uma puxadinha para fazer a limpeza da gaiola, para abrir o fundo e tal, eu levo ali fora, ali, nove horas da manhã, algo nesse sítio assim, tem um solzinho, mas é coisa rara, tá? Normalmente, não. Normalmente, é tudo no local deles, aqui mesmo, não mexe, não. Só mexe com o amigo. Eu acho que o passarinho vai ter que mexer aqui no Ásia do Sul, que é a partir de julho para agosto, sabe? automáticamente, porque a temperatura ainda está fria, automáticamente, tem que ver ainda, mas já começa, já, a gente dá mais uma mistura de dia melhor, porque o mês de junho é muito perigoso. Então, agora, nós estamos entrando em quatro meses, que é o perigo que mais morre por lá no Brasil, né? Contando meio de abril, abril, maio, julho e julho, tá? É a época de maior perda. Então, eu sempre falo para o pessoal fazer um preventivo. Quem não tem veterinário, eu sempre falo para o pessoal. Eu não oriento a usar remédio forte nenhuma, porque não é veterinário. Mas só por experiência, então tem um preventivo que eu gosto de dar aqui em casa, que é o coxinó, porque ele é um polivitamínico, né? Não é remédio. Então, eu gosto de dar a cada quatro meses, eu gosto de dar um pouco, uns 15 dias para eles, tá? É isso que eu diria. Enquanto é o frio, é isso, tá? Tem capadinho, não mexer muito, né? Tomar com cuidado dos ventos que vêm do mar, vento frio, né? Que nós aqui que seria o leste aqui, o sul. O sudoeste, o leste e o sul, tá? Então, o vento norte para nós aqui assim não tem problema nenhum, sabe? O vento norte para nós não tem, porque só o vento esquenta. Então, tem que ser aqui é isso. E aí, é que o fato, né? Uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação. Mas, basicamente, é isso, senhor. Ô, Vilma, e a respeito de aquecedor, você utiliza aí no teu plantel ou não? Ah, utiliza. Deixa eu mostrar para mim aqui, eu vou falar para mim. Mostra aí para nós aí o aquecedor que você tem. Eu tenho dois, né? Eu tenho esse aqui lateral de gaiola, tá? Da gaiola, quadradinho. E tem esse aqui que é bastante feito, que eu uso mais para as criaderas, né? Entendeu? Vou descobrir aqui, ó. E a respeito de dar fungos, como o nosso amigo colocou, você acha que dá fungos ou não? Rapaz, eu tenho admitido, com certeza, porque eu nunca tive caso esquisito, tá? Eu sempre falo para o pessoal, quando aparece um fungozinho, a gente nota ao redor do pequeno, do pardinho, principalmente, que aparece aquele, com falta de pera, entra com uma distatina, que dizia que é mais nada, tá? Se vocês notarem, vocês vão ver que tem tomada ao lado da... Quando vê, na palma ali, ó. Eu uso parceleira, tá? Eu uso parceleira, só de sódio central, e eu uso a segunda melhora ali, penduradinha, tá? Então, vocês podem notar que tem tomada, tomada para ligar o aquecedor, tá? No momento certo, adequado, né? Não fica ligado o dia todo e tal, não. É só no momento certo que eu vejo o que eu acho, tá? É aquele fato, tem que acha, né? Mas, às vezes, eu passei nem ao quê, né? Vamos dizer... ... E aí 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 O que é isso?